Oi gente, tudo bem? Vocês já vão conferir o fundo do baú com a Kátia Fonseca. A gente se encontrou no escritório dela na Avenida Paulista, onde está sendo montado o portal da Kátia Fonseca. Vai ser o máximo. Só que eu tô aqui pra dar um recadinho, pedir desculpas, porque a gente teve problemas com a câmera principal, que só gravou o finalzinho da nossa conversa. Espero que vocês nos perdoem, que vocês ainda assim gostem desse vídeo, que vocês deixem aí o seu like, se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu, e indiquem pros amigos também, claro, né? Aproveitando um recado importante. A partir dessa semana, o fundo do baú vai ser só às terças-feiras. A gente desistiu daquela coisa de ter metade na terça, metade na quinta, muita confusão. Então agora, fundo do baú, toda terça, ao meio-dia, aqui no canal Luciana Liviero. A gente tá esperando vocês. Um beijo, obrigada, e vamos ao baú da Kátia Fonseca. Oi, gente, bem-vindos a mais um Fundo do Baú, toda terça-feira aqui no canal, e hoje a minha entrevistada é a querida Kátia Fonseca. Ô, do que é o convite, viu? Tentamos por muito tempo que ouve mulher atarefada. Mas você sabe que a gente, fazendo o canal do YouTube, a gente do presidente é o faxineiro. É, exato. Você fora o trabalho que você tem na TV, a gente sai fazendo tudo, menina. A gente não faz o que gosta, a gente tem o prazer do que a gente faz, então acho que isso é fácil. É isso mesmo. E a gente inventa tanta coisa, né? Então isso é bom. Agora, o que foi difícil, que eu já sei, foi escolher os objetos. Menina, o Rodrigo me falou, eu não queria que você encontrasse os objetos que você tem relação com alguma coisa que aconteceu. Eu falei, cara, eu não tenho nada disso. Concordação, coisa que você não guarda, desapegável total. Eu vou até te falar que até é feio te falar. Eu falei, minha mãe, se eu pegar isso com a minha mãe, ela tem a blusinha do meu irmão quando ele tinha seis meses. Ele tem 40 anos. O primeiro presente que ele deu no dia das minhas. Essa é das minhas. Mas, menina, eu não tenho um desenho dos meus filhos quando eles eram crianças. Estou tudo com meu ex-marido. Eu não tenho nada de nada de concordação. Eu falei assim, não, de repente, algum bilhetinho que o Rodrigo não tinha deu. Não tenho bilhete nenhum. Gente, que coisa, né? Gente, eu sou desapegada. Tudo WhatsApp agora. Tudo WhatsApp, é verdade. Eu tenho as fotos da época. Foto eu guardo, mas fora isso, eu sempre fui desapegada. Eu sou desapegada à casa, por exemplo. Hoje eu moro, eu morava numa casa. Falei, ah, eu quero mais morar aqui não. Sai, recolho as coisas, vou embora e vou para o outro. Ah, é que eu estou legal, mas daqui a pouco eu já não estou. Eu recolho, vou embora e vou. Pronto. Bom isso, né? Mas separei umas coisas que são importantes para mim. Alguma coisa tinha que ter. É, mas escolhei bem o caso e vou ler. Bom, vou começar por essa aqui, ó. Que é a Torre Eiffel. Paris, Paris. Eu e eu começamos a namorar, só quatro anos atrás. E a gente foi, a primeira viagem que a gente fez juntos foi para Portugal, porque os pais vêm de lá. E eu já conhecia o Rodrigo desde 1999. O Atílio Record me dirigiu na Record. Então, quer dizer, processo da gente... O Atílio o quê? O pai dele? É, o Atílio. Ah, tá. Que faz novelas no Brasil, agora faz novelas em Portugal. E a gente, a primeira viagem da gente foi para Portugal, que a Lua foi junto, mas... E depois a gente foi para a França. A enteada. A enteada para a Lua. E depois a gente foi para a França. E aí eu comprei e estava lá no quarto. Eu pensei, essa é uma legal. Isso tem um simbolismo de bom pra gente. É, uma lembrança. Foi a primeira viagem juntos. Foi a primeira viagem juntos que a gente fez para fora. Que bacana. São quantos anos já? Quatro. Quatro anos. Ainda passa muito rápido. É. E vocês viajam muito, né? Que a gente acompanha nas redes sociais. Não, tanto quanto a gente gostaria. Não, tanto. Nunca é demais, né? Nunca é demais. Eu adoro viajar. Você curte viajar? Demais. Aliás, eu estava outro dia, vi alguém, ah, se ganharam a loteria e tal. Invariavelmente, o sonho das pessoas é viajar. A primeira coisa que elas dizem, eu vou viajar, eu vou viajar, eu vou viajar. Você tem dinheiro. Acho que é todo mundo. O que você faria se ganhar essa loteria? Eu deixaria o dinheiro no banco e pegaria uma grana e iria para o aeroporto e falava, o primeiro voo que você tem na melhor companhia é para onde? Ah, tá, para a China, tá, para a Tailândia, tá, para o Brasil. Vamos ver, né, Rô? Lá eu compro a escova de dente, a calcinha, tudo. É, tem mala. É, é, claro. Pera, ir para o aeroporto e tchau mesmo, acho que eu faria isso. Mas o dinheirinho rendendo, o dinheiro iria rendendo. Eu deixaria o dinheiro rendendo, mas não mudaria muita coisa, não. É, eu acho que eu gostaria de ficar mais sossegada. Você quer saber, agora eu só faço o que eu quero, você tem que me preocupar com o dinheiro. Sem dúvida. Mas não ficaria, se eu for me aposentar, eu falei, gente, honra, é de tédio. Não, é, gostoso, né? Não é? Gostoso fazer, gostoso o canal. Então esse é um deles. Paris, muita gente tem, né, uma recomendação dessa. Agora, esse aqui foi um presente que eu ganhei, ano passado. Primeiro, que é de uma pessoa que eu adoro, que é o Sidney Oliveira. Sim. Que é uma pessoa que eu acho um exemplo. Vocês são parceiros há muitos anos, né? A gente foi parceiro há muitos anos. E eu acho que o que me admira mais no Sidney é que ele vem de uma origem muito humilde. As pessoas muitas vezes não sabem. O Sidney vem de uma família muito pobrezinha. E que ele conquistou esse império que ele tem hoje trabalhando de sol a sol. E isso ele faz até hoje. E ele viajou pra Roma, Vaticano. E aí, o João, o João, nosso querido João, João. Que João? O João Ferreira. Ah, sim, sim, João, sim, grandão, claro. O João não me assiste em nenhuma mensagem e disse que tá lá do Vaticano e não lembrou de você. Eu falei, ah, querido, obrigado. Quando ele chegou, ele me trouxe esse texto. E, gente, eu não sou católica fervorosa. E ele falou assim, manda pra Cátia esse texto que foi abençoado pelo Papa. Olha, me arrepio. E eu falei, gente, que lindo. Eu acho assim, não é pelo valor dele quanto custou. A pessoa tá num outro lugar, num outro contexto. Lembra de você. Compra um negócio. Foi tipo o Papa abençoar. Você fala, cara, é consideração, né? É consideração. É assim, não importa se é um texto, se é um guardanapo. A pessoa lembrou de você do outro lado. Ele podia estar pensando em tanta gente, em tanta coisa. E você deu o trabalho de ir lá, de comprar, de escolher, né? Ah, eu vou levar. E teve uma reunião com o Papa. E ele pediu para o Papa abençoar. Eu falei, cara, eu nunca cheguei perto com o Papa. E onde é que você guarda? Na caixinha? Eu guardo na caixinha. Mas onde você guarda? Eu guardo numa gaveta, trancada no meu guarda-roupa, que ninguém tem achado que só eu pego. Tá. Você sente uma coisa de proteção nele, assim? Então, eu acredito nessas coisas. É especial pelo carinho que ele teve, pela lembrança. Eu acredito muito em energia. Sim. Não sei se você acredita. Sim. Eu acho que a gente, tudo na vida, é uma energia. E a gente emana essa energia. E eu acho que você pode estar num objeto com a energia, você pode estar na lembrança. E eu acho que com isso, uniu tudo isso pra mim. Aham. Então, e levar, eu vou levar até o Papa. Porque você tá com uma sacola gigante enquanto eu levar o Papa. E levar isso aqui pra mim. Pode pegar? Tem gente que não gosta que tenha. Ah, não tem isso não. Você é faciciosa. A Simone Gomes me deu entrevista à atriz e ela tinha, ela achou criança um trevo de quatro cores. Que louco. Eu falei, ai, deixa eu pegar aqui um pouquinho, deixa eu ver. Eu não tenho isso. Que louco, né? Tem gente que tem, não põe a mola a cabeça, não pega na sociedade, não tem nada disso. É, no sal, a história do sal, que não pode encostar no sal na mesa. Ah, eu gosto de tudo. Eu também. Muito bonito, muito bonito. Ela é muito bonita. E a pessoa lembrar de você? Só que tem um nome, mas eu não lembro qual é. Essas bolinhas, elas tem um nome. Ah, tem Pai Nosso, Maria, quando você tem que rezar, você junta, você vai lá. Lindo. Linda, né? E o Papa é tudo de bom. Então, você não é religiosa? Não. Não. Eu sou espiritualista. Tá. Eu acredito, minha crença particular, né? Que todas as religiões podem ter alguma coisa que vai te ajudar. E eu pego um pouco de cada religião. Eu acredito em encarnação, então eu sou um pouco espírita. Ah, eu quero acreditar, né? Eu acredito. Eu acho que tudo é possível, porque quem somos nós para determinar isso é, isso não é? Quem é você? É que você sabe, né? É, o que a gente sabe? A gente é um ser especial. Você acredita? Eu acredito. Eu vi aquele filme O Contato, que era com a Jodie Foster, e ela, quando criança, no filme, pergunta ao pai, que adorava, tinha um rádio amador para ver se ouvia alguma coisa, olhando para as estrelas, um dia ela pergunta a criança para o pai, só temos nós aqui, né? Aquela infinidade de estrelas, aquele céu maravilhoso. Ele fala assim, olha, não sei dizer, mas uma coisa é certa, seria um grande desperdício de espaço. E outra. E eu achei isso sensacional, porque é infinito, né? A gente é tão superior assim que você quer só você falar no universo? É. Mas você já viu, não? Não vi nada. Não, também não. Mas também vi que eu queria ver. Também. Eu ia sair perguntando tantas coisas. O Conté? Então você vem, deixa eu ver para a mão, deixa eu ver como você é febre. Perguntar, não sei se eu ia não, acho que eu ia. Eu ia. Vai, sem pega, a gente não vai falar. Aqui, olha, engraçado, sabe, eu sempre tinha uma coisa, esse livro é de Tsenitsa, faz exatamente, olha, o meu filho hoje, mais novo, o Felipe vai fazer 25. Você tem dois, né? Eu tenho, o Thiago vai fazer 30 e o Felipe vai fazer 25. Tem muito novinha. 18 anos. E o Felipe, eu acho que tinha uns 6 anos quando eu fui para o México, a Tsenitsa. E esse livrinho eu guardo, porque a gente subiu em Tsenitsa. Lá em Tsenitsa, hoje não pode mais, né? Muita gente caiu de lá. E a gente subiu, e eu já li esse livro um milhão de vezes, de trás para frente, que eu sou louca por isso. Falei de ETs. Tem muita gente que acredita que assim como o Tsenitsa no Egito, eram seres extraterrestres, porque tem umas coisas de astrologia e tudo mais. O posicionamento, né? Tem um dia, bate o sol e ilumina isso. Você fala, cara, se hoje a gente não tem noção disso, como naquela época eles filmam o sol. Então eu sou fascinada por essas coisas. Então eu curto, isso eu guardo, mas porque eu sou doida por essas coisas de México, ruim. Eu fui faz uns dois anos, é lindo. Você também vê o jeito diferente? Sente. Eu adoro entrar nas filhas. E as montanhas, né? Que é aquela coisa no meio daquelas montanhas, né? Mas você não foi para o Morito? Não, não. Ah, é muito louco. É, né? Eu gosto. Então, esse é o quarto, tem que ser espanhol, porque eu não sei inglês. Ah, espanhol, você sabe ou aquela coisa se vira? Não sei. Eu leio e vou entender. Vai entender mesmo, porque dá para entender, né? Uma palavra ou outra. Quando eu leio para você, eu não vou saber falar nada. Mas eu entendo as coisas e vou juntando. Então, eu curto. Esse é um livro que eu guardo desde sempre, desde... Outro, seguindo o mesmo, em Egito. Eu tenho um cara de árabe, né? É. Eu tenho um pouco. Eu tenho os olhos, acho, até. Mas os olhos, mas os olhos mesmo. A gente viaja para os Estados Unidos com... Você não tem, não, nenhuma ascendência? Eu tenho de português. Português, árabe, é da dos mouros, tal. E toda vez que a gente vai lá para os Estados Unidos, eu sou barrada na alfândega, que acho que eles pensam que eu sou mulher bomba, né? E eu, de fato, tenho o quê com o Egito? Eu sempre curti... A única matéria que eu ia aprender na história, na escola, era história. Eu também. E eu queria ser arqueóloga. Ah, eu também queria? Você também? Poxa, amiga. Quando é que você desistiu? Quando eu vi que não lembro. Eu tinha dinheiro para nada disso. Quando eu vi que, ao invés de ir para o Egito, eu ia lá para o Piauí para ficar osso de dinossauro. Eu falei, estou fora. Não quero ir para o Egito. É. E o meu sonho era conhecer o Egito. Também, uns bons anos atrás, eu fui para o Egito mais de 10 anos atrás. Eu fiz um pacote que era Grécia e Egito. Eu nem liguei para a Grécia, porque o meu negócio estava chegando no Egito. E eu cheguei naquele lugar e fiquei emocionada. É o cheiro, é o povo. Gente, é um lugar mágico. E você entrar dentro das pirâmides, você foi de energia. A gente sente que você fala, tá, de novo. O que eles conseguiam fazer? Como se fosse um formigueiro. E é que eles vão desabar. E o tamanho dos blocos, né? Quando você vê textualmente. É um monstro, cada degrau daquele lá. Ah, maravilhoso. E aí a gente fez um cruzeiro para o Nilo. Ah, gente. A gente conheceu Luxor passando por esse cruzeiro que ia para o Nilo. Então, acho que as minhas memórias são mais em relação a isso. Lugares que eu tive. Que te marcou mesmo. Que me marca o cheiro. Parece que eu sinto o cheiro daquela feira Cana Alcalilho. Aham. Muito louco. Que legal. Com o vento, sei lá. Essas coisas que me marcam bastante. Nossa, Luxor tem muita história ali também. Tem. Agora, esse aqui tem história. Isso aqui é o tempo do Onça. Chegamos na parte da cozinha. Esse livro é do tempo do Onça, de fato. Tipo que ano que é? Sei que eu era criança. Gente, eu já trabalhei o cultural. Eu meio que lembro disso. Lembro. Lembro. Eu tinha... O quê? Doze anos, mais ou menos. Eu tenho 48. Isso faz 36 anos. E minha mãe tinha essa coleção, cozinha de A a Z, que nem existe mais, só no Cebos hoje. E eu falava, mãe, deixa eu ver o livro. E eu sempre gostei de cozinhar. Ela incentivava a gente a cozinhar. Ela cozinhava? Ela cozinha muito bem. Muito. Cozinha. É. Então eu pegava o livro, que é a coisa mais louca, porque tem assim, quantas moedinhas tem? Então quanto custa? Se é caro, isso é difícil de fazer. E minha mãe trabalhou de babá muito tempo, pra sustentar a gente, e ela fazia salgadinho e bolo pra fora. E eu ficava com meus irmãos. Então eu falava pra eles, vocês ficarem bonzinhos, de tarde eu faço alguma coisa pra gente comer. Coitados, foram umas cobaias. Não, eles marchavam, faziam até a vida deles no inferno. Mas, depois desses veram, eu sou mais velho. Quantos irmãos? Somos em quatro. E você é de onde? Daqui de São Paulo. Daqui, nasci em São Paulo. É onde? Que bairro? Vila Ida. Perto da Voto de Pinheiros. Tá. Eu nasci na Vila Romana. Caiu o Braco, numa vila. E depois a gente mudou pra esse parque, e ali ficou. Minha mãe se mudou faz um ano de lá. Na mesma casa. Minha mãe tem esses apegos, né? Minha mãe saia pra trabalhar e eu ficava com meus irmãos. Todos eles ficavam bonzinhos, à tarde a gente fazia umas guloseimas. Então tem bala de pinga. Tem muitas coisas que a gente fazia nessa coleção. Bala de pinga você fazia pros irmãos? Mas ser férve, isso aí é igual. Eu não bebo, né? Não fazia beber. Então a gente fervia bastante. Como explicar, né? Como explicar. Aí você interessa. Você fere bastante. Depois com gelatina, você deixa endurecer, corta e passa uma açúcar. E minha mãe, ela tem essa coleção, não é a dela. Ela tem a dela, que ela não empresta, não dá nem nada. Só que ela foi num cedo em Pinheiros, viu que tinha a coleção. Comprou pra você. E comprou pra mim. Ah, que legal. Ela fala, você gostava tanto? E essa acho que é a única coisa que eu tenho de fato de lembrança. E ainda vale esses livros antigos de culinária e tal? Os melhores. É, né? Porque são receitas. Eu tenho um de 936. Eu comprei num sebo. Da época que não tinha creme de leite, leite de culinária, sabe nada disso. Tudo você tinha que fazer. E o mais louco é que você pega o abode, você pega as anotações das pessoas. Fiz essa receita com, ao invés de peru, eu coloquei frango. Ficou ótimo. Que legal. E aí eu fico imaginando o que a pessoa pensava que ela fazia naquela época. Pra quem que ela fazia. Pra quem que ela fazia. É. Então essas coisas, esse aqui foi o que mais me marcou. Ah, isso aqui é uma delícia, vou precisar fazer pra gente. Milanesa de batata com queijo. Eu vou fazer pros meninos. Nossa. Era só coisa gorda. É. Friturão. Eu adoro. Bicho. Rodrigo é que se dá bem, né? Não, a gente come fritura. Não, mas eu digo, se dá bem porque, enfim. Ah, ele gosta de cozinhar também. Ele cozinha de lua, também curte. Ele já é tudo pra cozinha. Que gostoso, que gostoso. Eu saio na mesa do café também. Estava falando, desculpa, você é a mais velha dos irmãos, é isso? Eu tenho 48, a Carla, 46. O Reinaldo, 42. E a Karen, 39. Três meninas e um menino. Inferno, terror e pânico. Obrigado. Ah, as meninas. É, é, é. Três mulheres. Muito bonzinhas. Não, também devia ser tratado assim, né? Aquela coisa. Ah, é. É, é mesmo. Não vendo a gente, não. A gente só cava ele. A mãe protegia. Mãe, mãe. A gente brincava demais. Era uma coisa absurda. Que legal. Era uma época que a gente brincava bastante na rua, mas em que a gente duelava. Não tinha essa história de educação como é hoje. É. Mãe, não mata a sua irmã. Mesmo que falavam, não jantava nada. Ela falava, você tem irmão? Tenho. Não, eu também saia na pala às vezes. Sim, mas eu acho que é coisa de irmão. É, coisa de irmão. É. E meio assim, vamos ver até onde o limite de cada um. É, exatamente. É, as forças ali, né? Quem é que manda, né? Quem é que vai ficar com o controle remoto? Bicho não faz isso? Faz. Os filhotinhos? Claro. Eles querem ver quem é o mais forte, quem não é, quem pode mandar, quem vai obedecer, quem vai mandar. Claro, claro. Então a gente fazia isso. Então isso aqui foi... Muito bacana. Eu trouxe um, mas eles são dez. Dez livros. Ah, isso é uma beleza. Adora. Adora. Esse aqui eu curto bastante. E por último, esse aqui... Esse é um presente. Esse aqui não é do Malu. Esse aqui é o livro que a gente lançou no passado, Em Busca de Cátia. Que foi um sucesso. Que foi muito legal. Que tem um pouco... É uma ficção. Uma parte de ficção, a parte é real. A minha emoção é de estômago. A minha lembrança é de estômago. Então tem fases da minha vida que eu lembro o bolo que minha mãe fazia. O pão de queijo, o pão de queijo, o pão de queijo... E qual é a tua comida preferida? Todas. Todas? Não tem uma preferida? Ah, massas, de uma forma geral. Mas não tem muita assim. Eu também não, não. Gosto de tudo. Gosto de salgado. Tudo da hora é hora. Depende do momento, aliás. Tem hora que a gente quer sorvete, tem hora que a gente quer pão de queijo, tem hora que a gente quer feijoada. Tem hora que a gente quer tudo. E ela tá dizendo que eu não cozinho nada. Você não cozinha nada? Nada. Não acredito. Mas eu sou um bom gato, como de tudo. Ah, eu queria, eu sei, cozinhar, eu gosto de cozinhar, mas eu queria não gostar de comer tudo o que eu faço. Poxa vida. Minha mãe falou, eu não faço, eu enjoo. Cara, eu não enjoo. Cozinheira, né, que fica ali, gente, que gosta de cozinhar, faz, 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 na hora nem come, só dá pros outros. Nossa, eu queria mais. Eu não faço isso. Então aí tem um pouco de biografia também, não é isso? Então aí eu juntei algumas coisas reais, mas não dá pra você expor a família, né? É. É. Então tem umas coisas reais e umas ficções. Eu falo, bom, leia e você descobre, me diga o que é real e o que não é real. A maior parte das pessoas que me acompanham há muito tempo sabem. Ah, isso tá acontecendo com vocês, você nunca faria isso. Isso que é muito legal. E cada momento desses, que receita que a gente fazia na época? Que gostoso. Essa parte é super real também. Que gostoso. Então tem o estidão que eu vim fazer quando a gente era criança. Tem várias receitas que estão ligadas nesse contexto, que aí pra mim é um contexto emocional. Você cozinha todo dia no programa, né? Ah, todo dia. Todo dia. Todo dia. Tem que cuidar. É. Com quantos anos já? Quinze anos. Quinze anos de programa. Essa é a segunda vez, né? E você se diverte, né? Você gosta, né? Ah, adoro. Vai ter papo. É. É. Acabou a gente. Vai ter papo em cozinhar. Você se diverte e come. As pessoas acham que você tá cansada, você não tá nada. Não sei quando você se divertir. O pessoal precisa ser bacana, né? Você precisa estar num ambiente gostoso. E se for assim, a gente gosta de fazer, né? A gente aprende. Gosta de conversar. Ajuda bastante nisso. Claro. É o mundo ideal e o mundo possível. E você aceita isso e fala, ah, se entrega, se joga aí. Seja o que Deus quiser. Deixa eu ver. Esse é meu. Esse é presente pra você. Vou querer dedicatória. Vou fazer. Tem receita aqui também, não? Claro. Ai, meu Deus. Será que um dia eu vou fazer? Quem sabe um dia eu vou fazer um vídeo? Eu tentando fazer uma receita da Kátia. Mas faz. A sujeira. Começa com mexidão. Mexidão? Ah, meu pai faz mexidinho, que é o sorobrô todo, é isso? Ah, esse eu faço. Mas isso eu nem considero muito cozinhar. Ah, vai ter cozinhado. E deve ter alguma coisa requintada, né? Deve ter alguma dica boa. Não tem nada requintado. Bolinha de quatro queijos. Oh, meu Deus. Fritura, delícia. Adoro. Eu não sou de fazer regime, não. Mas você não faz nem massa. Ah, é? Mistura só os queijos, aperta, faz bolinha e pronta. Tem de cebola, adoro. De liquidificador. Ah, que fácil. Que fácil. Não tem nada requintado. Torta de queijo. Essa a gente fez agora pro canal, né, amor? Que sucesso. Não foi ainda. Obrigadão. Quem sabe eu me inspiro. Eu ainda quero um dia aprender a cozinhar, gostar. Vai receber fácil. Ter paciência. Qual a coisa em mim? Liga. Eu vou te lançar comida na hora. Não tá dando certo o que eu faço. Obrigada, querida. Adorei conhecer mais do seu baú. Apesar de você não guardar nada, a gente sempre tem histórias, sempre tem boas lembranças. Eu sabia que alguma coisa você ia trazer pra gente. Adorei, adorei tudo. Obrigada, adorei. Sucesso pra você. Obrigada. E que você tenha uma trajetória de muita felicidade nesse novo caminho. Tomara. Aliás, esqueci. Tá vendo que eu não sou profissa ainda? De pedir pra você se inscrever, de pedir pra você apertar a notificação, curtir, o que mais? Vai no meu canal do TV Catia Fonseca. Catia, cheio de coisa. Compartilha o vídeo. Em breve terá novidades, né? Ah, menina, vem importar por aí. É. Você acha que o canal dela já tá cheio de coisa bacana? Vai ter mais. Vai ter mais. Vai ter mais. Não tem raiz. Ó, ó. É um movimentar. Essa gosta. Sucesso pra você também. Você também, viu? Obrigada. Beijo, gente. Até terça que vem com mais um Fundo do Baú. Catia, esse aqui é agora o meu presente pra você. Todo entrevistado do Fundo do Baú, eu tiro uma polaroide que é pra você guardar de recordação. Essa eu vou te cobrar daqui a pouco mais, hein? Eu vou usar o meu álbum. Você não vai jogar fora, irmão. Vamos lá. Ai, que legal. Quero ver como ficou. Ai, essa chacoalhadinha que é sempre legal, né? Pode chacoalhar. Ah, vamos ver. Então, ó, daqui a uns 10 anos, se Deus quiser, nós vamos lá pra conferir se essa foto tá lá. Ah, eu vou guardar. Deixa com ele. Outra capa de jornal que eu guardei foi essa aqui, também de Jornal da Tarde, que eu assinava na época. Essa aqui é de uma quarta-feira, 12 de setembro de 2001. 11 de setembro foi o dia do ataque às Torres Gêmeas. Eu achei essa capa demais. Eles fizeram uma capa dupla, né? Pra falar do terror daquele dia que aconteceu, olha.